O lugar que as pessoas mais procuram é amor. Boa. Todo mundo se sente abandonado e desamparado de alguma forma. E as pessoas não conseguem lidar com rejeição. Então você quer fazer alguém se apaixonar loucamente por você rejeitia. Se você parar pra pensar, isso não é espiritual, isso é psicológico. E o ser humano, ele tem tantos traumas psicológicos que ele acha que espiritualmente ele vai resolver. Porque de alguma forma ele entende que espiritual é maior que isso. Lembra que eu te falei? Espiritual está acima. Então ele entende que o espiritual é maior que isso. Então a primeira coisa que as pessoas procuram é amor. A segunda é dinheiro. E a terceira, que eu acho um absurdo, mas que vem acontecendo muito, é ganhar na loteria. Meu Deus. Qual que é os números na mega? Mas isso não estaria, de certa forma, isso não estaria amarrado ao dinheiro? Não. Não, o dinheiro a pessoa geralmente quer um trabalho. Ela quer uma oportunidade. Entendi. Mas o ganhar na loteria é o preguiçoso que acha que ele vale, ele tem valor. Entendi. Né? E hoje as pessoas usam muito um termo... Gente, eu abomino. Eu abomino. Eu tenho muita raiva quando eu escuto isso. As pessoas falam, eu faço porque eu mereço. Ah, beleza. Ela merece ou não? Né? Todo mundo não merece. Ela merece. Só o bonitão. Então, assim, se você parar pra pensar, tem um narcisismo, tem um ego desequilibrado. O ser humano está muito desequilibrado. Hoje a quantidade de rifas que se vende aí na internet é uma coisa louca. Todo mundo quer tirar sorte grande. E que sorte é essa? Pô, me eu comprei. Não, entendeu? Não ganhei, eu paguei 10 centavos. Ó, você, um cara que trabalha, que tem uma estrutura, que tem uma vida, que cuida do espiritual, você tá dentro da normalidade. Tem pessoas que paralisam a vida inteira só esperando a loteria. Pode crer. E isso é um desequilíbrio. Isso é um desequilíbrio. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa pedindo por amor, eu dou muito mais colo pra ela do que ela poderia receber em qualquer outro momento. Porque eu entendo que é isso que ela vai buscar lá. E você percebe pela energia. Você fala, hum, essa pessoa realmente tá precisando. Olha. É uma abertura de caminhos. No terreiro, todo mundo precisa. Eu falo assim, eu abraço porque eu precisava de abraço. E eu aprendi a abraçar e vi que era bom. Então, todo mundo que chega no terreiro tá precisando de carinho. Quando eu vejo que a pessoa está com questões de amor, essa pessoa está lidando com rejeição materna ou paterna. Não tem nada a ver com relacionamento. Pode crer. E aí, ela tá lidando com isso. Ela chega lá e encontra uma mãe. Quando eu estou, eu, Milene, atendendo, eu sou a mãe da casa. Mas tem o seu Zé, que é o pai da casa. E é um enxu que as pessoas imaginam que poderia ser um preto velho de tão amoroso que ele é. Sim. Só que no amor, você diz mais verdades e as verdades são aceitas do que no grito. Ele diz que pelo amor, ele constrói um exército e ele é adorado. É uma coisa louca. As pessoas fazem qualquer coisa por ele. E ele me ensinou isso também. Então, eu entendo que quando eu digo, amor, deixa eu te falar uma coisa. E aí, eu falo tudo que eu tenho que dizer. No final, eu falo, entendeu? Querido, conta comigo. Eu tô aqui. A pessoa entendeu que ela foi amada e que, por amor, eu orientei por um caminho que pra ela faz sentido seguir. Tudo dentro da linha do amor. É só um jeito de falar e de posicionar. Não significa assim. Não significa que eu sou 24 horas isso. Mas que é isso que o outro precisa pra entender que ele está sendo cuidado. e virar a chave da vida dele.